O que chamas? Pedro Estamos aqui com o Pedro Uma Mercedes Uma 200 E vamos experimentar aqui o Seteijão A ver o que é que ele acha E esta onde? Portimão Portimão Que puta Ele veio com o David Não é David? Vais atrás ninguém te vê Não estás escondido Mas E pronto Aproveitou E reprogramou também a dele E vamos ver o que é que ele acha Está uma coisa soft Não está nada de exagerado Vamos ver qual é que é a opinião do Pedro em relação ao Seteijão Vamos aqui a Autobahn Vais viste que rápido que a gente chega a Alemanha Alemanha Vamos para O teletransporte e o caralho Teletransporte e o caralho Estas que aceleraste não? Está a ver É assim que aceleraste? É para as deimar lá? É para as deimar lá? Está a Diceito em frente Vamos aliás a no industrial Olá Sim Vai, vai, vai Muito obrigado Está mais soltinha? Não está exagerada que é para não botar a ponta de fumo, ela é branca, o fumo fica aqui a traseira toda preta, percebes? Então está soft. Está soft. Agora vamos a picar os dois com o outro e volta a chá de fora. Só que ele mata-te. Ele te aparenta a tua frente um bocado mais jovens. E agora tens de puxar a sério, com o meu nome, não é como um puto. Agora é até o redline. Sempre. Com o redline, não é? Está com medo. Olha o Pedro. Olha o David. Olha o bom, com medo. Olha o outro. O Tony, olha, se o poupé é solado, ele chora, já começa a ouvir os poteiros. Não tinha essa estrada? Foda-se. Essa estrada, como as outras, tem um separador no meio, é de Alcatrón, tem curvas até para cima. Nas curvas trava, nas retas aceleram. E aí? Está indo a melhor ou está uma merda? Está uma merda. Está um bocadinho hoje. Mais vale fazer pouco e bom, não é? Para liberar. Outra vez com um percurso. Pouco e bom, do que muito e fraco. Não é? Está ali. Está chifando com reputações, caralho. Só quando perdi força é que trocas, caralho. Acabou a força, trocas. Tardou de trocar, 400 ou 500 reputações antes. Percebes? Tens medo que isto não parte, não explode. É grande estrada. Foda merda, caralho. Mas nota-se que está chifado, acabou de caular e já começas a chegar e estás para a frente. Está, está, está. Vê que ele tem aquele metal, ele vai... Vai logo no peito. Não tem aquele leio. Então, achas, está aqui à direita. Aí, tu ainda puxas mais para o lado dele. Ele vem ao lito e achas, está à direita, caralho. Não é? Aí, eu vou bater. E viras para o sítio e vais bater. Pum! A puta que pareu, mano. Se burro do caralho. Ai, Jesus. Isto é que nunca te aconteceu. A estrada, olhas para uma merda e está ali uma coisa. E acabas de passar por cima dela. Sabes porquê? Porque estás a olhar para ela, caralho. O cérebro engana-nos. É verdade, é verdade. Às vezes estão garrafas no chão, não sei o quê. Eu até quero me esquivar e porra da puta, passei por cima delas. Se eu não tivesse a olhar, não passava. Então, tal e qual. Tal e qual. Tal e qual. Como é que foi o atendimento da oficina? Gostaste que cá está? Gostei. Veste-me no bar e tal, dos miúdos. Foste bem atendido. Mas é que a gente vai precisar ver mais do que eu. Caralho, caralho. Aquelas coisas de luzes. Olha o binário. Diz-te agora o binário. Viste que ela viu logo o defeito? É, é, é. Agora sim, terceira que eu estou a pegar. Aqui, precisava de uma segunda. Mas vai na mesma. Tu não dois sabe quando ias um exemplo. Aí pá, vou ter que reduzir para a quarta. Agora eu posso fechar em quinta. Sabes que ela vai ter pulmão na mesma coisa à frente. E não se vai negar, percebes? Hum, que cheirinho, não é? Faz que é isto? Travou, hein? Ah, também trava, caralho. Também trava. E então, Pedro? A top. Está aprovado? Recomendas? 100%. Caralho, isto é que é falar, caralho. Assim está bem. Assim vale a pena vir trabalhar ao sábado, caralho. Hum, foda-se. Assim vale a pena ao sábado não queres vir trabalhar. Mas amores, faça uma boa viagem. Espero que tenham gostado aqui deste bocadinho. Agora vamos nos manter em contacto aqui por causa da questão do David. Vamos falando e pronto. Que a vida nos traga tudo aquilo que a gente merece. Não é? Porque dizem que cada um tem aquilo que merece. Por isso, com isso já digo muita coisa. Avemos papo, amores. Valeu, Zé!